Ah, mano. Paca. Gila, gila. Aça. Desculpa. Nossa. E hoje eu vou falar Só eu tenho o cu nesse grupo, só eu tô peidando Eita, pô É aí, ó Nossa, isso é nó, ó Nossa Cê já, tá no riso, tá Ai, cara, deu três minutos. Ai, filho da... Me ocupa teu palma.